MÚSICA 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 Viva o Sol e os planetas que formam todo o sistema nem o brilho do diamante ou o amarelo da gema tem o destaque das letras que eu trago no meu emblema meu poema com as feras boa tarde a quem espera o Marquinhos de Miracema eu faço parte do grupo que carrego o estandarte que anuncia as boas novas de Jesus em toda parte fazem papel de profeta porém eu que sou poeta vim pra mostrar minha arte de tudo quanto aprendi eu nada fora joguei da enciclopédia da vida cada linha eu decorei conheço a era mosaica e as escrituras do rei os idiomas do mundo e os pergaminhos da lei arquivei no pensamento mas isso é só 1% do 100% que eu sei eu sou ungido daquele que liga o povo da fome o fogo entre meia saça que queima mas não consome olha pra mim diferente porque eu não sou qualquer homem eu já tô tão conhecido que até os recém-nascidos já sabem chorar meu nome aos amigos meu abraço que amizade é coisa rica desejo tudo de bom até pra quem me critica o mal eu pago com bem e ainda deixo uma dica ninguém vence por acaso só quem se esforça e dedica quem da batalha não corre com certeza um dia morre porém o seu nome fica meu tesouro está na alma e eu não vendo e nem empresto a minha humilde riqueza é ser tranquilo e honesto se o senhor me convidou é sinal que ainda presto eu prezo a boa amizade já inveja e falsidade é a coisa que eu mais detesto queria eu abraçar a cada um dos irmãos que hoje vem prestigiar minha apresentação mas como meu tempo é curto vou abraçar de coração e ao comandante da festa quero pedir permissão com humildade e respeito só dá licença patrão o marquim de miracema dá uma volta no salão brisca de novo o sanfoneiro um vivo ao jesus menino filho da nossa senhora iluminado é o dia e abençoado é a hora pois já é chegado o tempo que a folia comemora o riso marca alegria mas o alegre também chora primeiro eu peço licença pra família que aqui mora receber o mascarado que vem do tempo de outrora a folia vai sair no seu ossinho pra ver se as coisas melhoram cada um faz sua parte a minha começa agora a jornada traz com ela um poeta remanescente um soldado mascarado fabricante de repente vim trazido pelo vento lá das bandas do oriente e se o senhor me der licença eu vou chegando mais pra frente eu dou aula pra doutor ensino a curar doente mas não precisa se assustar com o tamanho dos meus dentes que eu sou vegetariano e não como carne de gente se o senhor mandar voltar seu filho eu volto no mesmo passo é que a boa educação tem que ter o seu espaço minha mãe me ensinou isso quando me trouxe nos braços hoje eu vim na sua casa foi só pra te dar um abraço garanto que não custa nada a visita que eu lhe faço que se pois é pois e poesia veja a minha situação eu vi o povo calçado e eu não estou de pé no chão se me chama boiadeiro boiadeiro eu não sou não só um tocador de bois boiadeiro é meu patrão agora eu vou cumprimentar o seu ossílio que é da minha obrigação não é verdade? deita seu ossílio eu vim aqui pra saber seu ossílio como é que as coisas estão eu vim aqui fazer farra que eu gosto de farrear mas não quero que ninguém pense que eu sou um outro lugar mas é que em todo lugar que eu chego eu boto o pau pra quebrar e sempre seu ossílio me dá uma vontade de trabalhar aí eu vou com uma sombra fresquinha eu fico quietinho na minha tenho a vontade de passar olha rapaz se caso eu resolvi eu boto o pau pra quebrar eu vim no quintal com a mão volto com o calcanhão pego o peixe no grito sem ter vara de pescar será que tem alguma coisa aí pra ver se o poeta agradar? tá cedo aí né tá cedo aí eita costuma sair um negócio do calcanhão batuca mais um bocadinho seu primeiro opa a moça quando se casa compra aliança e o véu se eu queria ser a velha aquela que faz o meu pra poder fazer o pavo na pedra do seu anel primeiro eu vou buscar o dinheiro na orelha do Miguel nossa senhora rapaz e o fute do jeito da coma eu nunca enjeitei parada e pelo batido dos couro tô no meio da picada esse Miguel é danado criancinha abençoada pode matar um paiaço quando me deu essa onça pintada não é verdade vai lá rapaziada vai sanfoneira vai sanfoneira vai sanfoneira vai sanfoneira vai sanfoneira o também vai sanfoneira vai sanfoneira vai sanfoneira vai sanfoneira E eu vou lá no seu castelo, você pode ter certeza, só não tomo chá de cogumelo, esse aqui é gente muito boa me filmando com o celular amarelo, eu moro lá em Miracema e é essa a minha comarca, eu sou poeta de fama, daqueles que batem em charca, o seu celular é amarelo, só não deu para me ver a marca. Mas eu agradeço o dinheiro que eu peguei na sua mão, que Jesus Cristo te abençoa, você é um sujeito muito bom, agora deixa eu partir para lá e pegar o dinheiro do João, beleza? Opa, eu falei o verso agora, vou dizer o verso seguinte, eu vou de fazer bonito, vou alegrar os meus ouvintes e aqui na mão do meu amigo, vou pegar essa nota de 20. Meu irmão, muito obrigado, que eu te digo especial, eu aqui vou guardar agora, o dinheiro no gornal, tem um amigo da Kombi ali ó, que é sujeito especial, todo ano ele vem aqui pendurar dinheiro no varal, não é verdade meu amigo? Bora rapaziada! Opa! O sabia cantê no campo, a siriem na campina, a criança mal educada, a escola do mundo estima, onde chega esse poeta? Ou vai ou quer, o poeta leva o diabo, a sanfona que desafina, eu vou buscar 5 reais na mão dessa linda menina, eu nem preciso de brincar princesa, que eu sei que o povo me adora, em todo lugar que eu chego, eu sei que as morenas choram, tanta hora que é de gasto, que ele te liga logo agora. Aí que eu digo pra vocês, pra ver se as coisas melhoram, eu vou buscar o dinheiro aqui na mão dessa senhora. Ô minha senhora, muito obrigado, ajudou a minha situação, que Jesus Cristo abençoa, seu sagrado coração. Ô João, eu vou pegar essa de 10, depois eu compro um cartão e arrumo um telefone pra botar nesse orelhão. É brincadeira, hein? Olha, sanfoneiro! Eu imploro a Jesus Cristo, com vossa soberania, pra mandar agora pra mim seus clamores e poesia, o dinheiro na orelhinha da princesa, era tudo o que eu queria. Que ela seja abençoada pelos filhos da Virgem Maria, antigamente as meninas, pra não ficar pra titia. Pegavam a imagem de Santo Antônio, sabe o que elas faziam? Punha de cabeça pra baixo, era essa a simpatia. Mas pra arrumar um namorado, só quando o pai permitia. O rapaz ia na casa da moça, guia a mãe, a irmã, a tia, mas a namorada mesmo, de vez em quando, ele via. Isso tudo é pra pegar o de dois, no cabelo da Sofia. Eu comprei viagem pra Palma, fui parar lá na divisa. Eu passei no outro dia na casa da D. Luísa, eu posso pescar essa de dois por cima da sua camisa? Pode levar. Fala, rapaziada. Sanfoneiro, gente. Opa! Oi, eu mandei escrever uma carta pro Capitão Genuíno. Pode me mandar embora, se vê que eu não tô se vindo. Primeiro eu vou apanhar a grana, que tá na mão do menino. Pois é, pois é, pois é, menino. Poesia, pois é, pois é. Tem o meu cavalo russa, minha mula pangaré. Quando o meu cavalo rincha, minha mula bate pé. Eu já vi um boi no arado, correndo de marcha ré. Já vi um galo mestiço apanhando de um ganizé. Isso quem disse fui eu. Acredite se quiser. Dinheiro na sua cabeça, amiguinho. Isso é que o palhaço quer. Que Jesus Cristo abençoa. Céu sagrado coração. Santo rei no dia de hoje, que vai lhe dar proteção. Agora eu vou chegar pro lado de cá, ó. Cumprimentar meu irmão, que esse é lá de Petrópolis. Grande mestre fulião. E essa nota de 20, entrega na minha mão. O senhor é gente boa, que canta com muito brilho. Eu digo para o senhor, já fui plantador de milho. Eu apertei na sua mão, também cumprimento o seu filho. Vai de novo, rapaziada. Eu conheci uma velha, de tão velha em Bodocô. Viu falar em casamento, a velha se endireitou. A velha chega deu um grito, que o tempo balançou. As morenas estão dizendo que o mundo já se acabou. Eu vou buscar de dois primeiro, na comida do beija-flor. O Celso tá aqui no parque. Essa é pessoa de valor. Ele foi lá em Miracema, gente. Alegre me convidou. E mais uma vez eu vi, para agradar o senhor. Cumprimento o Celso, o Haroldo, todos dois de jeito bom. O ano que vem, se Deus quiser, tô de novo na função. E vou louvar novamente o meu amigo João. Peguei a grana na sua orelha, pode pegar no seu cordão? Vai lá, safoneiro. Eu quebrei a minha asa. Quase que não saí voando. O que é que dentro dos meus peitos eu tenho, seu senhor? Duas pombinhas chocando. Uma voou, foi-se embora, a outra ficou me matando. Eu tô mandando bater, mas com a Laura tá cochilando. Ô, Laura. Você sabe que você é meu amigo, rapaz. Te levo no coração. Ah, mandaram te falar um negócio, que eu esqueci. Você desculpa, meu irmão. Deixaram o negócio ali pra você. As tuas estão pratos de salpicão. Não, não, querido. Olha, safoneiro. Opa! Olha, meu cumpadre barata. Olha, cumpadre gafanhoto. Vem ver o cumpadre grilo, batendo com o pé nos outros. Agora eu vou buscar outra de cinco. Aqui na mão do garoto. E escuta, rapaziada, o que o palhaço vai dizer. Eu acho muito bonito a moça que sabe ler. Namorada escreve carta e ela sabe responder. Dinheiro na sua mão, João. Eu tenho que te agradecer. Porque você me dando dinheiro. Tá me ajudando a viver. Que eu saí de lá de casa, deixei minha negra emburrada. Na beirada do fogão. Com a tromba de pendurada. Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedrada. Se jogar o vidro quebra. Quebrando não fica nada. O paulista é gente boa. E agora não deu nada. Olha, rapaziada. Opa! Para, 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 para. Quero ver tudo parado. Aqui na mão da Sofia. Vou pegar de novo o trocado. Quem quiser comprar comigo. Minha venda no mercado. Você vai no saco e pulo. Volta com ele lotado. Não leva dinheiro não. Que eu vendo tudo fiado. Conheço dessa folia. Fala mais de advogado. Eu vou apanhar o dinheiro na cabeça do amigo aqui. Desde já. Muito obrigado. Ô paulista. Você não leva a mão. Você me deixou mal acostumado. Agora escuta bem, rapaziada. O que eu digo para vocês. Sete dias terminou a semana. Trinta dias terminou. O caminho desse mandamento. O pai eterno que fez. E na mão do meu amigo Miguel. Eu pego a grana outra vez. Ô Miguel, obrigado pela grana. Que deu para o repentista. Você é um inimigo igual. Espero que não seja flamenguista. Você já é meu grande amigo. Botei seu nome na lista. E cadê a nota de vinte que está na mão do paulista? Fala de novo, rapaz. Ô paulista. Ô paulista. Ô paulista. Sem tirar, sem derrubar o copo. É, rapaz. Vou te falar um negócio. Ô pa. Ô gente. Vocês mexem com o meu coração. Desse jeito vocês me rebentam. Eu tenho raiva de mulher velha. Só quando ela se aumenta. Eu vim falar verso pro povo. Pra ver se o povo se contenta. E aqui debaixo do copo, Celso. Vou ganhar essa de cinquenta. Você falou pra mim. Esse parquinho é o rei. Eu vim contar pra vocês. Poema que eu estudei. Ô, eu já peguei o dinheiro e o copo. Eu não derrubei. Hein? Você não falou comigo. Como é que tinha que ser o troço. Hein? Eu vou brincar pra vocês. Dizer aquilo que posso. Ô, seu Ocídio. Muito obrigado. Depois o senhor traz a caixa de foço. Eu vou falar pra vocês. Escuta bem meu brinquedo. Eu saí de casa ontem. Tenho um pulo no rocheiro. O moço é um extremo amigo. O filho do seu Alfredo. Ô, João me tem agagando. Que tá no meio do seu dedo. Meus amigos, eu não sei nada. Eu tenho muita evocação. Porque essa vem de vez. Tirado na inspiração. É dada por graça divina. Mas nunca tive instrução. Eu moro lá em Miracema. Mas conheço o mundo inteiro. Assisto todos os estados. Do Brasil no estrangeiro. E aqui no short do amigo. Eu vou pegar esse dinheiro. Que tem cinco coisas no mundo. Que eu dou muito valor. Mulher, dinheiro, folia. O homem trabalhador. Primeiro é o mestre dos mestres. Que é Cristo nosso senhor. Tá no short do ideal. Bem preso com o pregador. Não é verdade? Mas então escuta agora. O que o palhaço vai dizer. Eu mato sem fazer sangue. Não deixo os outros beber. Canta galo, rompe hora. Deixa o dia amanhecer. O dinheiro eu vou guardar aqui. O pregador fica pra você. Ô, paulista, gente boa. Escuta o que eu vou dizer. Se eu estou tão cansado. Mas não vai dizer. Não vai dizer alguma coisa mais ou menos assim. Hein? Sem desculpa, não é minha praia. Nessa aí o poeta escapa. Eu tentei improvisar aqui uma musiquinha do Rafa. É que você, gente boa, vou levar no coração. Sempre vem prestigiar, não só a mim. Mas todos os poetas vão. Pode procurar de madrugada, paulista na situação. Se tivéssemos dez paulistas aí o negócio era muito bom. Vai de novo, rapaziada. Eu tratei meu casamento na ocasião da revolta. Depois que eu casei com a nega, foi que eu fui ver a derrota. A migrinha era careca e tinha as duas pernas fortes. E na mão do meu amigão Miguel. Vou buscar mais duas notas. Ô Miguel, muito obrigado. Aqui. A sua amizade comigo arrasa. Você é um sujeito bom. Esse molequinho é braço. Agora você dá licença pra eu falar com o mano da casa. Ô, seu Cílio. A brigadeira tá muito boa, seu Cílio. A gente tá um trocado, porque essa é pior. Rapaz do céu. Nossa senhora. Olha, eu vou falar a verdade. Ô, desse jeito aí. Nossa senhora. Caduca de novo aí, Olavo. Porque perdi até uma situação. Perdi o fôlego. Passa por isso. Uma vez eu dei uma briga com a família do Teixeira. Rua cima, rua abaixo com a mão na cartuchela. Vitória eu trago comigo. Oeta, queira ou não queira. E deixa eu buscar a grana na mão do Carlin Mangueira. Agora eu digo pra vocês. Meu coração agora vai parando. Escuta a situação. Tô vendo coisa bonita. Tão botando ali no chão. Esse rapaz é meu amigo. Considero como irmão. Todo ano que eu venho aqui, rapaz. Ele machuca meu coração. Olha como é que tá ficando bonito, gente. Eita, doeu no meio desse porrão. E deixa eu chegar pra cá. Cumprimentar o Manarrão. Manarrão acabou de completar. Deixa eu ver. Eu vou ver o que tu vai estar fazendo. Seu Cidio, eu vou falar uma coisa pra você, seu Cidio. Até hoje eu não achei que me enrolasse. Mas isso aí me enrola, seu Cidio. Não é a cruz, não. Esse monte de dinheiro aí. Catuca mais um cadinho, Saponês. Vamos lá. Quem nunca saltou o balão? Eu posso saltar a valeta. Você é taco na bola branca. Que eu taco na bola preta. Ô, amigão, pode organizar aí. Eu só não vou te dar a gujeta. Ô, seu Cidio, que para o senhor brilhe um caminho de muita luz. Eu vou falar para agora sobre os mistérios da cruz. Logo hoje, dia santo, que é esse dia seis, nessa data abençoada, que é o dia de Santo Reis. Tocam os trivilhas agora que eu falo com os reis. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou sujeito com os seus amigos dos amigos. Tem gente que fala de mim para essa gente eu não ligo. Essa massa que me atrapalha, não dá para ver nenhum bico. Toma conta dessa grana aí que você não vier de comigo. Pode trocar agora. Agora vai. Agora vai. 24 para 25. dia mais lindo do mês. É dia da gente pensar no que a gente não fez. Amar mais o nosso próximo aos fracos da voz e vez. Seu Cidio, eu quero falar dos mistérios verdadeiros. Eu quero falar da cruz. Não essa cruz de dinheiro, mas sim a cruz do Calvário, que ergueu o Santo Cordeiro, morreu salvando os pecados, libertando o mundo inteiro. Jesus Cristo, filho amado, do bom Deus que é soberano, me ajuda mais uma vez, como ajuda todo ano, para eu desmanchar a cruz que deixaram me esperando. Deus está no alto plano. De lá ouça a sua voz, dando ordem que nos livram desse mundo tão feroz. Mas o Salvador está vivo. Está no meio de nós. E se você orar com fé, você ouve a sua voz. Ele foi entregue ao algóis. Sofrendo triste amargura, foi coroado de espinho, levado a grande tortura, mas abriu os braços na cruz para cumprir as escrituras. E hoje está nas alturas, com glória e soberania. Deu luz onde havia treva. Ao triste trouxe alegria. Morreu para poder salvar gente que não merecia. Glorificado Jesus, subiu ao trono de luz, deixando essa cruz vazia. O mestre antes sabia que ia ser crucificado, mas morreu para que seu povo fosse todo perdoado. Hoje eu peco, mas seu sangue limpa todo o meu pecado. E esse cruzeiro armado que deixaram para o Marquinhos, eu vou desmanchar agora. Termino dizendo assim, Jesus Cristo está voltando para condenar o ruim. se arrependam enquanto é tempo, porque o mundo está no fim. Na tribulação ferrenha, eu peço a Jesus que tenha misericórdia de mim. E aonde houveram a cruz, não se esqueçam, meus irmãos, que a maior prova de amor foi a crucificação. Jesus Cristo deu a vida para a nossa salvação. Só Ele tem o perdão. Em todo lugar que esteja, escute bem, meus irmãos, hoje, para sermos salvos, basta uma decisão, que é aceitar o Cristo vivo dentro do seu coração. Eu quero louvar só Ele, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Toda honra e toda glória para aquele que tudo fez. Pai, Filho e Espírito Santo, peço o aplauso de vocês. Vá lá, safoneiro! Me ajuda aí, não. Opa! Ô, seu Ossídio! Muito obrigado, seu Ossídio! Obrigado por você ouvir o que sai da minha mente. Eu vou pedir um minuto de atenção para todos os assistentes. Eu vou correr na mão do João e não quero pagar o presente. O desejo é caprichoso, natural e envolvente. Quando menos se espera, ele surge em nossa mente. Desejo de aprender, desejo de conhecer coisas sobrenaturais, desejo de viajar, desejo de se casar, ser feliz e outros mais. E aqui no cordão do amiguinho vou buscar esses dois reais. A matuta surubina, seu Ossídio, depois que engravidou, um desejo meio estranho na sua mente aflorou. E para fazer sentido, correu e disse ao marido que estava com gastura. Pois a vontade que tinha, sem saber de onde vinha, era comer tanajura. E disse a ele, trate de providenciar. As minhas tanajurinhas, senão eu vou me acabar. Vai buscar onde tiver para não ver a sua mulher ter que perder a barriga? Ou então acontecer do nosso filho nascer com a cara de formiga? E o pobre de Zé de Bina levantou angustiado, passou a mão no inchado e saiu desembestado. De São José a Monteiro, o que era formigueiro, Zé de Bina revirou. Mas no final da procura, nem asa de tanajura Zé de Bina não encontrou. Não encontrou porque tanajura no verão não existe, ela só sai quando a chuva morre o chão. Tanajura são saúvas, fêmeas que quando cai a chuva criam asa para voar. E fora dos formigueiros, juntam-se aos seus companheiros para desova começar. E como no mês de dezembro é o sal que lava o sertão, o gado no pasto seco sofria desolação. E do Pajeú ao Agreste era um clamor em conteste porque água não havia. E tão pouca água estava que quando o céu esquentava nem marimbondo bebia. E o pobre de Zé de Bina só faltava enlouquecer procurando tanajura para sua mulher comer. Mas quando se desenganou, voltou para casa e falou nada cheio até agora. É a mulher na mesma hora para não perder a barriga e tomar um chá de formiga e o desejo fosse embora. Eu vim na sua casa hoje fazer o serviço completo. O senhor é gente muito boa. Me considera seu neto. Agora, se o senhor fazer uma coisa bonita que vai ser o troço mais correto, eu duvido se eu consigo fazer o Jobim ficar quieto. Se eu consigo? Olha, rapaziada! Eu nasci na primavera, estação de mais beleza. Me estrela igual o sol que dá brilho à natureza. Tudo que eu quero eu consigo. A sorte é minha defesa. Escuta, rapaziada, que eu digo com realeza, deixa eu buscar essa de dois que está na mão dessa município. Eita menina coisa. Menininha bonitinha. Menina, vamos jogar o jogo da amarelinha? Se eu perder, você me leva. Se eu ganhar, você é minha. Isso tudo é para pegar outra grana na roupa da outra princesinha. Vai de novo, rapaziada. Eu já vi um boi no arado correndo de marcha ré. Já vi um galo mistiça apanhando com um galizé. Rei da estrada brasileira é o carro chevroleiro. São Paulo é rei dos estados. Paraná, rei do café. Ô, Paulista, por isso que você pediu o peço, eu não peço. Você me tirou? Você já viu o que foi esse? Eu sou o que nós. Não, não, não estou sabendo. Vem. Opa! Falou-se aqui, pesa ouro. Não pode pesar metal. Castilho de Deus é bom quando vem celestial. Esse sujeito aí, ó, é um caboclo legal. Vamos banhar a grana de novo no seu sorte do ideal. Agora eu digo para você do meu falar garantido, o Marquinhos de Miracema na fada, ele é conhecido. Por isso eu digo a besteira quem vem combater comigo. O cabra que entrar aqui só vai doer os ouvidos. Fiquei sabendo que o seu time é um time garantido. Pelo dinheiro que me deu, desde já, muito obrigado. Eu nasci 23 de outubro, 23 assinalado. Minha mãe sempre dizia que eu falava improvisado. Ô, Paulista, você sempre anda com os torcedores do ideal do seu lado. Aquele dia era um outro, aquele outro era mais enjoado. Esse aqui é gente boa, tá sempre me dando um trocado. e pela grana que me deu eu tenho que dar mais um dado. Ô, seu Ossínio, agora escuta, seu Ossínio. Espera mais uma hora. O que o Baioço vai dizer por estar na sua casa tem que te agradecer que para o senhor nunca falte muita paz e muito brilho. Hoje o senhor está na cidade, mas já foi plantador de milho. Eu aqui passei um tempo e fui tratado como filho. Seu Ossínio, muito obrigado. O senhor é um sujeito muito bom. Me recebe na sua casa com muita satisfação e eu vou dizer uma coisa para a sua proteção. Eu vou fazer uma oração para defender sua vida. A sua escada no céu desde já está garantida. Beleza, nobreza e bondade. Pureza, graça, satisfação. Ternura de boa vida, amor e paz, compaixão. Assim como uma planta brotará em seu coração. Fraternidade e carinho na mais perfeita união. Você, Ossínio, muito obrigado por tudo. Escuta para onde a gente vai. Eu saí de casa ontem para a fronteira do Paraguai. Fica sabendo, senhor. Eu te considero como um pai. Eu vou me morar daqui, mas eu vou seguir chorando. Saiba que a minha saudade desse lado vai ficando. Eu vou brincando para o povo e o Jobim continua falando. Eu saí de lá de casa. Eu com brincade de franga. Eu saí. Eu com brincade de franga. Depois que eu peguei do lado, eu guardei minha capanga. Esse Jobim, gente boa. Ô Jobim, gente de onde você já se formando? Deixa eu buscar o dinheiro que está por cima da cancha. Ô, rapaziada. Ô, quem conversa demais é porque para o palhaço não liga. Você toma cuidado comigo. Você é o sujeito de uma figa. Se você continuar me bagunçando, você vai arrumar uma briga. Ó, outro dia ele me deu o dinheiro, gente. Um bolo de nota antiga. Foi ou não foi? Vai lá, rapaziada. Vai lá, safoneiro. Travessando de a nave no canto de uma tigela. Arriscando a minha vida por causa de uma donzela. Que a vida que o galo tinha, o frango saiu com ela. Vou conversar com o meu amigo João de novo. Parece um modelo na tela. Eita, moleque bonito. Está com a nota mais bonita ainda. Deixa eu ficar com ela. Eu vou conversar com o povo depois com a menina Isabela. Mas será que eu vou pegar uma nota de 10 ali na mão do cordeiro? Eu digo para o povo. Ô, gente, presta atenção. Se eu duplico no escuro. Eu saí de lá de casa, eu corri, pulei o muro. Está todo mundo falando, seu Portela, que o senhor é muito pão duro. Mas eu vou dizer uma coisa. Vou fazer um verso novo. O senhor é pessoa boa. Eu com isso me comovo. Me dá logo uma nota de 20. Cala a boca desse povo. Você tirou o leitrona, né? O leite é sangue da vaca. O vinho é sangue da uva. Não tem açúcar e nem clara no suspiro da viúva. Quem não conta porrigueiro, está plantando passar uva. Se o senhor não tiver dinheiro, eu levo esse guarda-juva. Não repara a brincadeira, seu Portela. Desse poeta matuto. É porque eu sou lá da roça. Tenho esse jeito meio bruto. E eu não posso deixar de cumprimentar o meu amigo Charuto. Sou chefe, sim, na verdade. Mas não estou levo de senzala. Em todo lugar que eu faço, seu assim, os poetas tudo cala. Esse Charuto é gente boa. Já me deu duas bergalas. Obrigado pelo presente, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Você alegrou meu pagode. Você é o Ocid. Esse é o Charuto. Veja que bonito o bigode. No tempo frio ele treme. No calor ele sacode. Se você passar perto da cabrita, você faz ciúme no bode. Vamos, sanfoneiro. Opa! Fui andando no caminho e encontrei com o Tato Bola que vinha reclamando, chorando sua viola. Diz que comeu carne de cobra que vem lá da Espanhola. Eu gostei muito quando jogaram a barranca e o Coca-Cola. Ô, eu vim, presta atenção, você é um cara que eu admiro. Eu fui lá pra Silva Jardim, do lado de Casimiro. Aonde brinca o Marquinhos, morena, solta suspiro. Acharam que eu não tiro o dinheiro daqui de dentro. Eu levo pra casa e tiro. O mundo tem o problema que eu sou um palhaço de paz. Quem acha que eu falo pouco, eu chego falando mais e ali por cima do varal vou pegar mais 20 reais. Opa, rapaziada. Samponeiro, gente. Quer levar a flor também com ela. Opa! Eu acho muito bonito, seu Cid. A moça que sabe ler. Namorada escreve carta, ela sabe responder. O dinheiro eu vou picar pra mim. A florzinha você fica pra você. Parabéns, rapaziada. Samponeiro, gente. Opa! Vamos ensinar nossos filhos a amar. O pai, a mãe e a irmã. Dando-lhes a educação de uma vida cristã para a criança de hoje ser um homem de amanhã. agora eu vou pegar o dinheiro na mão do meu amigo Cauã. Ô, Cauã, bota esse dinheiro aqui, ó. Você sabe, vou dizer pra você o que eu faço. Eu espero passar fevereiro, começo no meio de março, ensino até o final do ano esse menino brincar de palhaço. Não, ele não é palhaço. Ele não é bom não, hein? Mas eu digo pra vocês, hein, que tá chegando a estafa. No dia que eu tô danado, esse calor que me abafa, eu me quebro meu vaso. Segura aí essa garrafa. Eu digo para vocês, gente, porque eu uso, porque eu uso pra sedete. No assunto de bornão, meu irmão, comigo você não se mete. Eu vou falar pro seu cortelo aqui, ó. O senhor me presta um canivete? Que é pra mim cortar a garrafa lá, tirar de cinco, é que a gente repeta. Eu vou falar uma coisa pro senhor, no meio da rapaziada. Eu saí de lá de casa, deixei minha negra emburrada. Na virada do fogão, na tromba de pendurada. Eu tenho que levar qualquer coisa, pra tratar da fiarada. Depois de tanta brincadeira, o senhor não vai me dar nada? Vai, safoneiro! Esse não te dá a lei de onça fácil, não. Te dá a lei de onça de piso. Aí eu não me lembro, cara. Eu quero ver. Opa! Se o golpe tiver vazando, seu auxílio, bota fora aquele venta. Checo que eu nunca vi a vida do seu Lacerda. Nunca andou de avião, mas já pulou de paraquedas. Eu tô brincando com o povo, batando as minhas boetas. Agora o tal de seu corteiro, esse aí é duro na queda. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Ei, eu não quero botar banca. Eu vou contar uma história. Minha poesia é franca. Eu não gosto de coisa ruim. Carne, segunda e pelanca. Eu posso apanhar esse dinheiro em cima da sua cabeça branca? Ei, era eu e tu e ela. Era ela e tu e eu. Agora nem tu, nem ela. Nem ela, nem tu, nem eu. Eu te pergunto, seu porteiro, esse dinheiro aqui era seu? Tem cinco coisas do mundo que eu dou muito valor. Mulher, dinheiro, folia e o homem trabalhador. Eu peguei o dinheiro na sua cabeça. Foi outro que colocou. Mas até agora eu tô na dúvida se essa é a grana do senhor. Hein? O cara quer entrar comigo eu tenho um chicote bem grosso. Bem feito de couro cru, que do pé até no pescoço. Aonde ele vai bater não rebenta osso pro osso. Depois o senhor confere aí eles puxaram no seu bolso. Olha lá, rapaziada! Ô, gente, presta atenção. Qualquer dia a bomba estoura. Porque Cristo tá voltando pra exaltar quem implora. E dá o sofrimento eterno pro pecador que não ora. O julgamento final não tem dia e nem tem hora. Quem quiser a salvação implora o perdão agora. Ô, seu auxílio, chegou meu tempo. O palhaço vai-se embora. Eu sigo triste e emocionado, senhor. Por deixar tão boa gente. O senhor, dono da casa e pra todos assistentes vou pedir a proteção dos três magos do Olímpio. Que todos sejam abençoados e o Jesus do Olímpio protege. Vou seguir minha jornada. Saiba que a sua família já se encontra abençoada. Pela visita na bandeira com a família sagrada. e pra esse povo que me assiste. Desde já não falte nada. Eu já brinquei um bocadinho. Agradei a rapaziada. Agora, se o senhor me permite, eu vou fazer a retirada. Quando eu tava trabalhando, entrei, liguei a sirene. Eu digo uma coisa pro senhor. Pueta comigo, gêmeo. Depois o senhor dá um abraço aí na dona Marlene. O senhor faz um favor. Reza um quadro na tela que eu vou me embora de longe. Vou olhar pela janela. Fala que eu considero ela como uma mãe. Vou sentir muita saudade dela. Agora eu falo de novo. Escuta aqui o meu grito. Cês desculpam qualquer folha, gente. Que eu vou de falar bonito. Passou o final do ano. Eu lá matei dois cabritos. Eu não ganhava nem uma de dez ali na mão do Melito. Fala, rapaziada. Mas não é que vocês me sabem que tem numa nota de mil. Tem Fê do Álvares Cabral. Foi quem descobriu o Brasil. Ó, e se o povo fizer silêncio aí, ó. Eu vou contar um poema que o Haroldo me pediu. Ô, Haroldo, presta atenção e escuta o que eu vou falar. Eu saí de casa ontem e não deu tempo de eu jantar. Nem é tarde as maritagas que é do palhaço calar. Eu vou falar uma coisa. Vou sair pela batida. Se eu mandar no santo, eu ganho de minha prosa de decidida. Por isso eu aviso os colegas. Cuidado com a sua gíria. Cês devem ser guardados por Deus. E a virgem da parecida. O Haroldo gosta de passarinho. Aí dentro de casa tem dois trincas. Eu vou falar uma coisa. Os quadros que a gente tinta. Eu brinquei com o seu delito, mas o delito não brinca. Esse delito é gente boa. Deseiro, saúde, paz. Você não sabe na folia, meu irmão. A falta que você faz. E cê quase me mata do coração não me deu os 50 reais. Ei! Vamos lá, rapaziada! Opa! Aristote, Aristotinho. Tupi-bimbi, tupi-bambá. Juiri-periguaçu, só perigoso, quadaná. Não é preciso beber. Não é preciso jogar. Ó, seu Portela, o senhor vem brincar comigo, ó. E eu vou te cumprimentar. Aquela nota de 50 ali falou que deu no seu lugar. Ah! Agora que você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu só queria saber por quê. Ó! Eu só queria saber por quê. O seu Portela aqui é muito bom, companheiro. Tô te conhecendo hoje. O senhor é um sujeito maneiro. Até cantou uma música do repertório brasileiro. O senhor é muito bom cantor, só não gosta de dar dinheiro. Vai lá, rapaziada! Opa! A gente não arrepara que eu tô aqui divertindo. Mandou escrever uma carta pro capitão de Lula. Pode me mandar embora, pra se ver que eu não tô se vindo. Quem quiser comer salada, chega a terra no pepino. Seu Ossídio, fica com Deus que o palhaço vai saindo. A caminhada que eu vou eu não posso perder a trilha. Lá no céu tem uma estrela. Do lado da lua brilha. 2017 de paz. Pro senhor e pra sua família. Agora eu digo pro senhor no meu falar garantido. Quem diria que aqui hoje eu estaria acolhido nesse lar abençoado com esse povo querido ao lado do dono da casa sendo tão bem recebido. quero dizer pra vocês meus irmãos que coisa melhor não há que é estar junto do povo de recreio essas pessoas exemplar e isso provoca em mim alegria no falar. Seu Ossídio, foi um prazer eu poder te visitar. Esse dia que eu passei aqui dentro desse lugar e o nosso senhor Jesus Cristo que sempre vai te guardar e que o Espírito Santo divino esteja sempre em vosso lado. Tá bom, meu irmão? Vale, rapaziada! Vale, rapaziada! Muito bem, Guilherme! Obrigado! Thank you, Dr. Obrigado.